Policiais militares flagraram um homem fumando maconha em via público e durante a revista ao suspeito, uma mulher partiu pra cima dos pênis. E é claro, ameaçou de matar esses policiais. Ah, que coisa, hein? Assim que ela foi sair da cadeia. Alfredo Neto conta em detalhes essa ocorrência. É, Zé, até que as grades separem esse casal. Bom, durante esse final de semana, a polícia militar recebeu a informação de que um homem estaria vendendo drogas nas imediações da ponte que passa sobre o córrego ali no Jardim Brasília. Os policiais fizeram rondas pela região até que conseguiu localizar esse suspeito, suspeito esse que estava de posse de entorpecentes apenas consumindo, fumando uma maconha. Durante a revista, ali, os policiais relataram que iria levar esse rapaz para a delegacia, para a averiguação, fazendo ali o alto de flagrante de posse de entorpecentes para o consumo pessoal. Ao ser informado sobre isso, a mulher do cidadão que estava ali próximo ficou revoltada e começou a ofender os policiais. A mesma recebeu voz de prisão por desacato e também por desobediência. Durante a prisão do casal, a mulher relatou para um dos policiais, assim que eu sair da cadeia, eu vou te matar. Fato esse relatado no boletim de ocorrência, onde essa mulher, além do desacato e também da desobediência, também vai responder por ameaça de morte. O homem foi liberado assim que prestou esclarecimento porque o dele não é passível de cadeia, posse de entorpecentes para o consumo pessoal. Já a companheira ficou guardada por conta da ameaça do desacato e também da desobediência de Israel.